Olha, na moral, eu já tô avisando, nem adianta, eu tô ligado que você já abriu esse vídeo e desceu aí pra descrição e tá procurando loucamente o clique Que eu vou entrar, então não adianta, o link vai aparecer aqui na tela, assim que eu terminar de passar algumas regras Antes de colocar o link para a patifaria para PC, jovens! Sim, a patifaria para PC foi criada hoje, assim, em cima da hora do lançamento do jogo mesmo Porque o jogo vai lançar e a gente ainda não sabe se ele vai adiar ou não, né? Então não adianta se apressar, a patifaria para PC vai ser criada somente quando esse vídeo for pro ar E você só vai poder entrar depois que eu ouvir o que eu tenho que falar, porque o link vai aparecer muito rápido na tela Vai fazer pá! Aí você vai ter que pausar o vídeo e digitar ele pra entrar na gangue, beleza? Antes de tudo, eu quero dizer que por volta aí de 7h50, 8h, eu vou começar a streamar por volta, tá? Então não é exatamente 8h, pode ser 8h30, pode ser 9h, pode ser 11h, pode ser, mas é por ali Eu vou começar a streamar e a gente vai tentar pegar... A gente, na verdade, a gente vai aguardar juntos a liberação, porque não vai liberar as 8h, sempre atrasa, tá? Mas assim que eu ver que começou a liberar, que eu comecei a baixar os 3 gigas que faltam Eu abro a live stream pra vocês, beleza? Vou tentar transmitir as 60 frames por segundo aqui no YouTube Eu vou ter que multar as rádios pra não ter problemas aqui de strike no YouTube, ok, pessoal? E a gente vai juntos aí passar pelo começo da campanha Eu nem tô me iludindo muito com a ideia de jogar online Porque como vocês sabem, na época de lançamento do GTA, nunca dá pra jogar online, ok? A Patifaria para PC é pra você que tem o GTA V para PC Se você não tem o GTA V para PC e vai comprar ele daqui 6 meses Não entre na Patifaria para PC É pra quem já tem o jogo, tá? Ah, Patif, vou comprar essa semana, ok Ah, Patif, vou comprar agora O link da nuvem está aí no topo da descrição Eu não sei se você consegue pegar ainda os bônus de pré-venda, mas não custa você tentar E além do que, a nuvem tá com preço mais bacana até do que na própria Steam Até porque você baixa direto pela Rockstar Beleza? O link da nuvem tá aí no topo da descrição se você ainda não comprou o jogo É a única regra que tem Se você quer entrar na gangue Patifaria para PC Você tem que, número 1, jogar online Ter disponibilidade Aceitar convite pra corrida Esse tipo de coisa, sabe? Sobre as outras gangues A dos mitos a gente ainda tá desenvolvendo aquele abaixo-assinado A gente quer deixar ela sem limites Então, eu vou deixar também o link aí na descrição do abaixo-assinado da gangue dos mitos, ok? Eu tenho certeza que vai ter comentário no vídeo falando Patif, cadê o link? Você esqueceu o link? Mas, tipo, é o cara nem assistiu o vídeo, né? E é o seguinte, essa é a única... As únicas regras, né? Se você gosta de corridinha, mata-mata Se você aceita os convites dos serviços online Se você quer realmente conviver com a comunidade Se você não tá entrando pra jogar comigo Ah, não vou entrar pra jogar com o Patif Não, brother Entra lá pra se divertir, pra juntar com a galera Para o Playstation 4 A minha gangue atual Que eu não vou largar o Play 4 pra jogar ainda A minha gangue atual e oficial lá É a dos mitos agora, tá? Não vai ter mais a Patifaria PS4 por um tempo Quando eu for jogar no Play 4, mitos Quando eu for jogar no PC, Patifaria de PC Beleza? E é isso aí Tudo que eu tinha pra falar Aviso rápido Não percam a live hoje Por volta de 8 horas Assim que eu começar a baixar os 3% que falta Eu já abro E a princípio a gente vai jogar o modo campanha Vai avançar um pouco no modo campanha Não tem limite pra acabar a live Eu estou com vontade de zerar a GTA de novo E principalmente jogando com o mouse e teclado Patif, por que você vai jogar no mouse e teclado? Por um simples motivo Quando começarem a sair os mods Tipo de policial, Patif Desse tipo de coisa Eu preciso já estar acostumado com os comandos de teclado Então se você for assistir Saiba que hoje eu vou tentar transmitir Em 60 frames por segundo Em 1080p, né? Com o máximo de qualidade É possível que não dê pra ver Se você, se a sua live travar Muda as configurações lá Sempre abaixa um pouquinho E que mais? E eu vou jogar no teclado, no mouse É o que você precisa saber E o link da gang vai aparecer na tela Agora Tá aqui, ó Clica nele Não, clica nele não Digita, tá? Eu vou colocar em algum encurtador de links Pra ficar mais fácil, né? Então presta bem atenção Vai digitando coisinha por coisinha Entra lá e participa da gang Que ela tá aberta Pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui Espero que vocês tenham gostado Espero vocês na gang Espero vocês na live Tamo junto Patifaria GTA 5 PC É tudo nosso Um beijo na bunda E fui! Tchau